Ele de novo, ele de perna direita, bateu na bochecha da rede, papi! É, o André em prato jogo, grande jogo, segundo tempo muito bem movimentado e o André faz o 3x3 aí pra equipe do quadrilha. Que jogão, Manão! Tudo igual aqui no JR, levou uma baita de uma bolada nas partes baixas ali, o André, hein? Uma pancada ali, fica sentindo o André. Quando ele tá no chão aí, papão, se liga aí, ó. Já que é pra chamar no dinamista, demorou.